O que adianta o pai tá on? Se o coração tá off há muito tempo Kaique Machado É, hoje eu acordei postando um estado Hashtag livre e desapegado Eu tô na vida que eu sempre sonhei É, nas minhas fotos tá chovendo comentário Direct do pai tá ficando lotado Agora eu tô offline de você Isso é mentira só pra te dizer É só pra te dizer Do que adianta o pai tá on? Se o coração tá off há muito tempo Se eu finge o Insta bem, mas tá doendo Vem ver você online com esse cara aí Do que adianta o pai tá on? Se eu vejo seus stories com ele no Instagram Levanto pra chorar às quatro da manhã Me diz o que adianta se eu já te perdi Vou ficar off e aceitar e morrer Essa é mais uma nossa, hein? Alô meu parceiro Diego de Acerveiro Vítio Silva, parceiro Neto, entretenimento Tamo junto, hein? É, nas minhas fotos tá chovendo comentário Direct do pai tá ficando lotado Agora eu tô offline de você Isso é mentira só pra te dizer É só pra te dizer Do que adianta o pai tá on? Se o coração tá off há muito tempo Se eu finge o Insta bem, mas tá doendo Vem ver você online com esse cara aí Do que adianta o pai tá on? Se eu vejo seus stories com ele no Instagram Levanto pra chorar às quatro da manhã Me diz o que adianta se eu já te perdi Do que adianta o pai tá on? Se o coração tá off há muito tempo Se eu finge o Insta bem, mas tá doendo Vem ver você online com esse cara aí Do que adianta o pai tá on? Se eu vejo seus stories com ele no Instagram Levanto pra chorar às quatro da manhã Me diz o que adianta se eu já te perdi Vou ficar off e aceitar e dormir Vem ver você online com esse cara aí Me diz o que adianta o pai tá on?